A nossa equipe estava passando aqui pela avenida Ernesto Gás, o esquina com o Manuel da Costa Lima, e se deparou com mais um acidente, mais um envolvendo um motociclista. De acordo com as informações do próprio condutor, que não quis gravar a entrevista, o pneu dianteiro da moto teria estourado, ele então perdeu o controle da motocicleta e veio a cair. A jovem que estava com ele na garupa acabou batendo aqui o rosto no chão e também as pernas, e reclama de bastante dores. Neste momento então chega uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e também uma do SAMU, que vão prestar aqui os primeiros socorros às vítimas. A princípio os dois passam bem, mas foi um susto muito grande, porque eles estavam saindo da avenida Ernesto Gás e iam entrar na Manuel da Costa Lima, quando então vieram a cair. Imagine se essa situação acontecesse na Ernesto Gás, onde os condutores desenvolvem maior velocidade. Portanto, é sempre importante a atenção, principalmente com relação a motociclistas e quanto ao pneu dianteiro da moto, pois quando ele está careca como este está, é um risco para quem pilota pelas ruas. Rodrigo Santos, para o Povo na TV. Rodrigo Santos, para o Povo na TV.